Lembra do Rogério, ex-lateral? É, aquele mesmo que jogou no Palmeiras e no Corinthians. Então, ele aceitou abrir a caixa preta do Band Esporte Clube. Medo não. A única coisa que eu tenho medo está ali do lado, ali. A patroa. Corinthians e Palmeiras. Os dois clubes foram importantes, né? Foram quatro anos em cada equipe, cada clube. E quatro conquistas em cada clube também. Mas eu acho que a minha identificação foi maior com o Corinthians. Devido às circunstâncias, da forma com que eu saí do Palmeiras, né? De não ter sido convidado para uma despedida do Marcos. Não ter sido convidado para uma despedida do Alex. Por parte da diretoria, que não deixou fazer o convite à minha pessoa, né? E no Corinthians, não. Com o Corinthians eu vou ao Parque São Jorge, vou à Arena, ao CT. Eu tenho livre acesso. Então, acho que a minha identificação é maior com o Corinthians. Final Rio-São Paulo, 2002. Final da Libertadores, de 99. Para mim, em termos de título, Libertadores é mais importante. Mas se tratando de uma conquista com o gol meu na final, acho que foi marcante também. Dinei e Vampeta. Ah, os dois são malucos, né? Mas em termos de história, acho que o Vampeta ganha. Vampeta ganha. Além de contar a história, ele aumenta pra caramba, né? Semana de clássico, não tem um amigo nenhum de São Paulo. Tudo inimigo. Eles lá do lado de lá, né? Defendendo os bambi lá e eu do lado de cá. Tô cedo. Dinei também é um cara sensacional. E a gente tá sempre juntos aí nos jogos do Master. E é risada garantida. Felipão e Luxemburgo. O Vanderlei foi mais importante na minha carreira. Apesar de que também tive várias conquistas com o Felipão, né? Mas analisando os dois, o Vanderlei foi mais importante. Pedalada e Foquinha. Essa não podia faltar, né? E se fosse possível, se você trocaria? Tomaria uma Foquinha do Kervão ao invés das pedaladas do Robinho? Não, não trocaria, cara. Eu acho que ficou marcado por ser uma decisão. Acho que um menino prodígio surgindo no cenário nacional. Então, acho que por isso que ficou eternizado esse lance em cima de mim. Pé, ropingo, o Willian vem por dentro. Aquele direito assim, o Lander passa o pé na bola pra lá, pra cá. Filtor e põe a penulte. Valeu, forte abraço e obrigado aí pela oportunidade.